E a Polícia Militar Rodoviária realiza entre os dias 11 e 15 deste mês a Operação Proclamação da República. As ações de fiscalização serão voltadas para a manutenção da segurança viária. Miguel Brás está de volta com os detalhes. Exatamente, Camila. Olha só, a operação começa no dia 11, como foi dito, e vai até o dia 15. Os agentes farão o policiamento em trechos considerados com maior índice de acidentes. De acordo com dados divulgados este ano, cerca de 6 mil pessoas morreram nas estradas por causa de acidentes. Olha só, algumas orientações para quem for pegar a estrada para o feriado de Proclamação da República. Os condutores devem fazer a manutenção preventiva dos veículos, respeitar a sinalização e aos limites de velocidade, não ultrapassar em locais proibidos, não consumir bebidas alcoólicas, usar o cinto de segurança, também adequar os equipamentos para as crianças e, claro, também descansar antes e depois da viagem. Essas são algumas recomendações da polícia. Vale lembrar também que desde o dia 1º deste mês, entrou em vigor uma lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E com isso, a Lei Seca também sofreu alterações. A polícia ainda alerta que não haverá mais tolerância para quem for pego, embriagado, quem for pego dirigindo nas estradas. A multa é de R$ 2.934,70. Então, ficam as orientações para o feriado, para a Operação Proclamação da República. Eu volto com você. Tá certo, Miguel. Obrigada e bom descanso.